O primeiro que a gente está propondo aqui é a unidade de vários partidos, de movimentos que entendem a importância que tem defender a nossa democracia. Muitos já tombaram nesse país em defesa da democracia, religiosos, sindicalistas, intelectuais, militantes de movimentos sociais. Então, nós estamos num momento muito delicado e que nós entendemos que é necessário abrir esse debate com a sociedade. Esse é um primeiro, nós queremos fazer desse, vários outros. Então, a ideia é que a gente possa discutir nas universidades, nas igrejas, com os trabalhadores nos seus locais de trabalho, é envolver a sociedade na importância da defesa da democracia e do Estado de Direito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho